ingressos de festas, bailes, acessos a shows, bebidas, tudo mais barato para mulheres. Discriminação, desrespeito, benefício. Como que essa forma de promoção pode esconder práticas não respeitosas ou uma cultura antiga considerada abusiva? Nós estamos com o coordenador do Procon Assembleia, Marcelo Barbosa, que nós vamos conversar sobre esse tema aqui na nossa coluna, que traz orientações sobre o Código de Defesa do Consumidor. Marcelo, cobrar menos de uma mulher. Para um serviço, como o ingresso de show, a entrada numa festa, é uma prática legal? Não, não é uma prática legal. Embora as mulheres possam entender que isso é legal, porque você está pagando mais barato, né? Mas por trás disso há uma discriminação, não tenha dúvida. Primeiro, nós temos o amparo da Constituição Federal, que não permite nenhum tipo de discriminação em razão do sexo. Isso já está claro, gênero, sexo, raça, enfim, religião. A outra disposição é o Código de Defesa do Consumidor, que é um direito básico do consumidor, a igualdade nas contratações. E, inclusive, a própria Secretaria Nacional do Consumidor, o Ministério da Justiça, ela fez uma nota técnica em 2017 sobre esse assunto, dizendo exatamente da diferenciação de preços entre homens e mulheres, que afronta não só os princípios que eu falei, mas como os princípios da dignidade da pessoa humana e da isonomia. E, além disso, trata-se de uma prática comercial abusiva. Na verdade, o estabelecimento comercial, nosso ver, está usando a mulher como uma estratégia de marketing, e isso a coloca numa situação de inferioridade, não tenha a menor dúvida. Então, quem se deparar com essa situação deve fazer um boletim de ocorrência, inicialmente, e denunciar isso aos PROCONs e ao Ministério Público, pois, como eu disse, é uma prática ilegal, discriminatória. Ô, Marcelo, é a chamada isca, né? É muito comum, a gente já viu isso várias vezes, né? Até um certo horário, a mulher entra de graça, ou a mulher tem direito a uma quantidade de drinks, ou, às vezes, uma consumação menor, ou até sem uma consumação. Agora, a mudança dos tempos, né? Como é que isso, mudança comportamental, reflete na norma jurídica? Não só as mulheres, muitas mulheres podem passar a ver isso também de uma forma estranha, como o próprio homem também, né? Exatamente. Por isso é que nós colocamos todos esses princípios em questão. Você tem o exemplo aí como isca, nós temos dados, inclusive, se as pessoas são espertas, os fornecedores são espertos, eles sabem direitinho o mercado de consumo que eles estão trabalhando. As mulheres hoje estão bebendo, se não, igual mais que os homens. Então, você fazer isso, você está estimulando aquela mulher a entrar e pagar mais barato, muitas vezes, consumir até mais que os homens. Tem esse outro lado comercial também. Então, eu acho que, de qualquer maneira, sendo analisado pelo lado da mulher, pelo lado do homem, isso é uma prática abusiva. E, como eu disse, já tem nota técnica do Ministério da Justiça, deve ser denunciado. Então, não é nada absurdo. Amanhã aparecer um caso desse lá no PROCON para vocês atenderem, né? Sem dúvida nenhuma. Isso sendo levado ao PROCON, nós vamos pedir, como eu falei, um boletim de ocorrência, nós vamos levar isso ao conhecimento também do Ministério Público, porque você atinge uma coletividade, seja ela de homens ou de mulheres, em razão dessas inferioridades em que elas são colocadas nessa situação, e isso tem que ser cortado pela raiz, imediatamente. A igualdade de preços tem que ser praticada. Agora, Marcelo, você citou aí no começo da nossa conversa, né, que, assim, algumas mulheres podem entender isso como uma coisa positiva, mas o que você diria para elas, assim, em relação a essas mudanças de comportamento? Olha, eu acho que isso aí vai exatamente afastar o que elas estão querendo, que é uma igualdade. Estão retornando a um passado de colocá-la numa situação de inferioridade, uma isca, como você colocou. Ela está sendo usada de maneira mercadológica nesse tipo de comércio. Eu acho que isso aí não tem nada a ver com o que dispõe com a Defesa Consumidor e os nossos tempos modernos.